A Segunda Parte A Segunda Parte Oh Santana, meu amigo, escuta esta badainha Eu sei que gostas de paz e tens uma alma certinha Mas hoje a guerra que te eu faço, olha que isto é de doutrina Vai servir se tu aprendes a tocar com certinho Olha a minha ladainha, olha a minha ladainha Tu vais ouvir-me eu cantar Tu vais ouvir-me eu cantar O talento que tenho na concertina Eu hoje estou a mostrar Mas a paz que tu mais gostas É aquelas de trabalhar Eu até posso concordar Eu até posso concordar Olha esta desganada É que eu só gosto de guerra Olha de paz não tenho nada Por isso é que te vi fazer guerra Olha das terras de bonzala Olha que meu nome é Santana Olha que meu nome é Santana E comigo vais concordar E comigo vais concordar Forma guerra a vontade Que é para nós poder ganhar Que é para nós poder ganhar E eu canto com uma virtude E lá para casa vou dizer Muita paz e saúde Ainda estás na juventude Ainda estás na juventude Olha que eu sou eficaz Sabes bem Oh Santana Que para tudo sou capaz Porque ainda hoje de manhã Também acordei na minha paz E contudo és bom rapaz Contudo és bom rapaz E eu venho da tua terra Amanhã estavas com a paz E eu venho da tua terra Mas não paravas de me ligar E só querias formar a guerra Penafiel é tua terra Penafiel é tua terra E o meu concelho é tua terra E o meu concelho é Lonzada E o meu concelho é Lonzada Eu queria-te formar a guerra Porque a tua hora E anda atrasada Eu esperei cinco minutos E ele não me dizia nada Olha que meu nome é Santana Olha que meu nome é Santana E aqui vou explicar Estava eu descansadinho em casa E ainda estava-me a arranjar E tu farto de ligar E não paravas de chatear Sabes eu vou-te expulicar Sabes eu vou-te expulicar Botas a fogueira para a brasa Mas olha que este Serginho Vai te fazer guerra quando chegar a casa Porque olha nós vamos embora Eu vou ter que te contar Saudar a quem nos escuta E não se esqueçam de votar E acaba na tua mão Um abraço vou deixar Contigo vou concordar Que meu coração arde em braça Terminem na minha mão Comprimentos lá para casa Tchau